1º de Março, Dia Mundial do Catador Aos catadores, faça sol ou faça chuva De carroça, de barco, de caminhão ou até mesmo a pé Lá estão eles Organizados ou solitários De janeiro a dezembro, coletando, triando, comercializando Nas ruas, nos galpões ou porta a porta Lá estão eles Fazendo sua parte na cadeia dinâmica de reciclagem, lá estão eles Por isso, minha gente, colaborem Pois é só prestar atenção e não importa onde você estiver Lá estão eles E hoje as homenagens são para vocês, catadores de material reciclável Aos catadores, nossa gratidão e o nosso compromisso de construir um diálogo A gente tem que agir um segurando a mão do outro Conte com a gente, vamos lá Viva as catadoras e os catadores de material reciclado Viva! Nesse dia mundial dos catadores Eu não poderia deixar de passar aqui Para deixar toda a minha gratidão Todo o meu reconhecimento Todo o meu respeito A todos os catadores e catadoras da nossa Ouro Preto O trabalho que vocês realizam é de extrema importância Extremamente fundamental e essencial Em prol do nosso meio ambiente Da nossa limpeza urbana E sobretudo da nossa saúde Muito obrigada a cada um e a cada uma Um beijo grande e que Deus continue abençoando a vida de vocês Parabéns às catadoras e aos catadores de Ouro Preto No seu dia nacional Nós estamos unidos aqui No aplauso, no abraço afetuoso No agradecimento, na gratidão A vocês por esse trabalho maravilhoso Catadora, catador Parabéns, obrigado por tudo que vocês fazem Em benefício da nossa cidade Do meio ambiente, da limpeza urbana Vocês são tudo de boa na vida de Ouro Preto Ouro Preto